1ª Carta de Paulo Timóteo 6, vamos ler a partir do verso 6, 6 né Cunha? 6, de fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento, porque nada, nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, 7, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes, ora, os que querem ficar ricos, caem em tentações e cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro, é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça, nesse desejo né, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores, ou traspassaram com muitos males, não feche, deixa aberto aí nesse capítulo, fecha apenas os olhos, vamos orar. Pai Santo, a Ti a honra, a glória, o louvor, o domínio, estamos aqui num culto de adoração a Ti, é um culto exclusivo, para adorar e bem dizer o Deus vivo e verdadeiro. Segue-se mais um capítulo da história Senhor, mais um dia das nossas vidas, e como todos os outros, dependemos da graça, da misericórdia, do auxílio divino, da providência, atuando em nosso favor, até que chegamos Senhor, até que atravessemos a linha de chegada, a linha final, até que combatamos o bom combate, venhamos concluir a carreira, e pela misericórdia do Senhor, guardar a fé, traz iluminação ao texto, temora aos corações, quebrantamento, iluminação às mentes, para que o Teu reino avance, Tu receba a glória para si, e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus, amém. Irmãos, preste atenção aqui, nesse tema muito importante que vai ser abordado aqui, eu vou falar sobre o amor ao dinheiro, o amor do dinheiro, o amor pelo dinheiro, e é muito importante trazer um assunto desse, para a igreja, porque nós como cristãos, não estamos isentos, da nossa vida, da nossa vida, como cidadãos dessa terra, e evidentemente, em nossa vida cristã, está presente o dinheiro, e nós precisamos saber fazer uso do dinheiro, o dinheiro, a Bíblia está recheada de textos, que falam sobre o dinheiro, Deus dá certa importância ao dinheiro, ênfase ao dinheiro, e existem mandamentos, para os cristãos, com relação ao dinheiro, e nós, temos que estar cientes disso, saber como usar o dinheiro, como lidar com o dinheiro, sermos privados de pecar com o dinheiro, e Paulo neste texto, vai alertar os seus ouvintes, com relação ao amor ao dinheiro, ao uso indevido do dinheiro, ao descontrole com relação ao dinheiro, a uma atitude errada, exagerada com relação ao dinheiro, Paulo vai alertar aqui, os leitores, os cristãos, com relação à ganância, e nós, como eu disse, por sermos cristãos, não estamos isentos, imunes, a tal tentação, nós estamos sujeitos também, a cair neste laço, a sermos tentados, pela ganância, a deixar com que o dinheiro nos domine, dite a nossa forma de viver, para isso, nós temos que olhar para a escritura, e saber como lidar com isso, o dinheiro, meu irmão, tem sido o Deus deste século, o dinheiro se tornou um Deus, Jesus compara ele a um Deus, quando vai dizer, ninguém pode servir a dois senhores, pois há de agradar um, dizem agradar o outro, ninguém pode servir a Deus e a mamão, ele coloca o dinheiro na categoria de uma divindade, e ele tem sido de fato, o Deus deste século, o Deus deste mundo, o dinheiro tem sido o alvo de muita gente, e o objetivo da vida, da maioria dos homens da terra, a única razão por que algumas pessoas vivem, é para obter dinheiro, é em busca do dinheiro, é pelo desejo do dinheiro, é o objetivo da vida de milhares de pessoas, e quantos também, dentro da igreja, fizeram do dinheiro, a finalidade da sua vida, o lucro, a finalidade da sua vida, as posses, a finalidade da sua vida, e isso é muito perigoso, nós então vamos ver aqui a luz deste texto, essa carta de Paulo a Timóteo, as consequências, não de ter dinheiro, não do dinheiro em si, mas da ganância, do amor a Ele, só mais um pouquinho de brilho aqui, servo, não sei quem está lá hoje... Paulo aqui está escrevendo uma epístola, chamada Epístola Pastoral, é a primeira carta a Timóteo, a segunda, Tito, são três epístolas pastorais, destinadas ao bispo da igreja de Éfeso, Timóteo, e ele vai fazer recomendações, dar instruções a ele, e aqui ele está alertando Timóteo, quanto aos falsos mestres e falsos profetas, estão usando a fé para enriquecimento, e nessa recomendação a Timóteo, ele nos ensina um princípio, com relação a ganância, ao amor ao dinheiro, nós vamos ver então, as consequências da ganância, as consequências do amor ao dinheiro, o que, o que pode acontecer com um homem, com uma pessoa, que ama o dinheiro, que é ganancioso, a primeira consequência da ganância, do amor ao dinheiro, nos leva a uma série de tentações, uma série de tentações, verso 9, ora, os que querem ficar ricos, caem em tentações, até aí, a palavra querem ficar ricos, não dá ideia, o texto não está destinado só para quem deseja ser rico, porque muita gente gananciosa, não necessariamente quer ser rica, o desejo aqui, a palavra aqui é, ávidos por dinheiro, fazem do dinheiro a fonte da alegria, um desejo desenfreado pelo dinheiro, então os que amam o dinheiro, os que desejam o dinheiro, os que têm avidez por dinheiro, os gananciosos, a primeira consequência, serão levados a uma série de tentações, e Paulo diz, os que amam o dinheiro, caem em tentações, eles, por causa desse desejo, serão tentados, serão tentados, serão muitas vezes tentados, tentados a quê? Tentados a desonestidade, serão tentados a serem homens desonestos, porque o desejo é tão grande, e a forma legítima, a forma lícita, a forma honesta, é um caminho muito longo para a riqueza, ou pode impedir a riqueza, e no desejo pelo dinheiro, ele então vai começar a ser desonesto, vai ser tentado, a sair do caminho correto, a deixar a prudência, a não ouvir o bom senso, a não ouvir a ética, e cometer desonestidade, ele será tentado a sonegação dos seus impostos, o desejo pelo dinheiro, vai fazer com que ele não cumpra com as suas obrigações, com relação ao Estado, ele não vai querer dar a César, o que é de César, ele vai burlar, fraudar, fraudar, falsificar, vai ser tentado a sonegar, vai ser tentado a ser infiel, a infidelidade com os seus números, a infidelidade com os seus funcionários, a infidelidade com a sua empresa, a infidelidade com o seu patrão, ... vai ser tentado a ser infiel ao Estado, ele vai ser tentado a mentira, porque a verdade, os meios lícitos, a verdade, não proporcionarão para ele, o lucro rápido, fácil, então ele vai ser tentado a mentir, a enganar, ... a seduzir, a mascarar, veja só o que a ganância faz, coloque ele num cerco de tentações, vai ser tentado a ... falsificar, falso, produto falso, nota falsa, compra falsa, transação falsa, vai ser tentado a uma ... série de coisas, é a primeira grande consequência, irmãos, cuidado com como vocês veem o dinheiro, o que o ... dinheiro representa, senão você vai cair numa série de tentações, o tempo todo pressionado, tentado que é ... ser pressionado, seduzido a ceder, abrir mão da verdade, da integridade, da fidelidade, para o ... enriquecimento, será tentado ao quê? ... a aceitar propostas, desonestas, espúrias, sujas, por causa do dinheiro, por exemplo, quanta ... gente você já viu pega em aeroportos, com droga contida dentro do estômago, o quê que é isso? ... por causa do desejo do dinheiro, a pessoa é tentada, a aceitar propostas absurdas, coloque droga em partes ... íntimas do seu corpo, faça, aceite empregos, por causa da ganância, você recebe uma proposta de emprego numa ... empresa, suja, com um patrão desonesto, mas a proposta que ele fez, é tão boa, que você aceita trabalhar ... num local sujo, imundo, desonesto, em nome do dinheiro, você é tentado, eu vou aceitar, cara, mas não pega bem, ... eu vou aceitar, eu vou aceitar... ... o amor ao dinheiro faz, você se envolver com alianças sujas, viver uma vida de constante tentação, ... segunda consequência, o amor ao dinheiro, Paulo diz, leva a cair em tentações enciladas, outra tradução em laços, ... nos leva a cair em armadilhas, o ganancioso, o avarento, ele está sujeito a cair em armadilhas, geralmente eles ... são obstinados e compulsivos, o fato dele ser obstinado, o quê que é obstinado? ... um desejo que ninguém tira da cabeça, desenfreado por algo, no caso pelo dinheiro, e o faz ser compulsivo, a compulsão, ... o desejo pelo dinheiro, essas duas coisas fazem com que ele se torne precipitado, e o quê que o precipitado faz? ... ele cai numa armadilha, eles são pegos em armadilhas, segundo a consequência do amor ao dinheiro, cair em armadilhas, ... que armadilhas? ... fazem sociedade com gente suja, ... ele é enganado para entrar numa sociedade, em um negócio, precipitado, obstinado pelo desejo do dinheiro, ... ele está fazendo uma sociedade, mal sabe ele que está entrando numa armadilha, ele está fechando um negócio, ... porque o negócio parecia dar lucro de uma maneira muito fácil, rápida, e ele precipitadamente fecha o negócio, ... está caindo numa armadilha, o negócio é sujo, a sociedade é espúria... ... faz ele adquirir um produto roubado, velado, camuflado, mas a precipitação, a ganância, faz com que ele compre gato ... por lebre, faz com que ele se envolva com um produto roubado, ele na verdade está adquirindo algo, ... que é uma armadilha, um laço, faz com que ele se envolva com situações que são falsas, faz com que ele se envolva com ... negócios que vão levar ele a prisão, armadilha, ele comprometeu o nome, ele se sujou, ele se envolveu até o pescoço, ... mas porquê? ... veja só, um pouco mais de avaliação, prudência, bom senso, ética o livraria, mas a ganância cega, o deixo obstinado, ... então ele entra no negócio, quantos não estão presos, como laranjas? ... quantos não fizeram sociedade, se comprometeram o nome, porque fizeram sociedade com bandidos, quantos não fecharam ... contratos e negócios, envolvendo grandes cifras, terrenos, mas no final era fraude, caíram a armadilha, ... o que causou a queda? Ganância, o amor ao dinheiro, caem em armadilhas, que armadilhas? Perdem tudo... ... isso que o amor ao dinheiro faz, caíram em laços, em ciladas, quanta gente você não conhece, perdida, tentada, ... envolvida em sujeira, em escândalos, presas, condenadas, processadas, arruinadas... ... porquê? O amor ao dinheiro, a avareza, terceiro, terceira consequência do amor ao dinheiro, nos leva a ter ... desejos, pervertidos, e irracionais, o avarento, o ganancioso, ele começa a ter desejos insanos, desejos ... pervertidos, fora da realidade..., fora da realidade..., veja só o verso 9, dos que querem ficar, recaem em ... tentações ciladas, e em muitas concupiscências, desejos insensatos, e perniciosos, o avarento começa a ter ... desejos estranhos, ele começa a ostentar, ele começa a perder o desejo pelo convencional, ele começa a desejar ... luxo, ele só quer usar roupa de grife, ele só quer ter objetos importados, ele só quer morar em lugares estranhos, ... ele quer comer comidas exóticas, ele quer fazer programações esquisitas, ele começa a ter desejos estranhos, ... ele começa a ter desejos por popularidade, ele quer ser popular, ele tem um estilo de vida fora da realidade dos ... os demais, ele começa a ter, ele começa a possuir aquisição de coisas absurdas, o ganancioso é tomado por um, ... por desejos pervertidos, desejos de conquistar, de se elevar, de se destacar, luxo, popularidade, ... bens, conforto, comodidade, isso acontece, com os avarentos, eles começam a ficar excêntricos, ... não é esse o termo que se usa? ... e começam a adotar um estilo de vida, veja só, aqui não necessariamente está dizendo que ele tem tudo isso, ... ele não tem o iate, mas ele começa a desejar, ele começa a ter o desejo, ele começa a ter sonhos, ... ele começa a sair da realidade, ele é dominado pelo desejo, numa roda, tipo de conversa, onde os olhos ... dele estão, as metas, os sonhos, os alvos, o que ele projeta, ele cai em concupiscências insensatas, ... estranhas, loucas, esquisitas, não necessariamente que ele tenha essas coisas, ele começa a desejar essas coisas. ... Terceira, consequência, agora quarto, na maioria dos casos, na maioria das vezes, o resultado é negativo, ... na grande maioria dos casos, o avarento, o ganancioso, não consegue o que ele quer, não chega aonde ele quer, ... porque veja só, o verso 9, eles caem em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens ... na ruína e na perdição, o efeito é contrário, aqui nós vamos ter, agora, os resultados negativos da ganância, ... ele é dominado por uma série de tentações, ele cai em armadilhas, ele é dominado por desejos irracionais, ... e esses desejos, na verdade não trazem o que ele quer, pelo contrário, como um mar, o inundam, como uma enchente, ... lhe engolem, tragam esse homem, como um mar que inunda, como um enchente, esse homem é coberto de ruína e de ... perdição... ... a pessoa, veja só, que tem como meta o dinheiro, estilo de vida o dinheiro, que tem ganância, ele arruina o seu casamento, ... o seu casamento é comprometido, invariavelmente isso vai refletir no seu cônjuge, ele arruina a vida dos ... seus filhos, ele não tem tempo para os filhos, ele não cuida dos filhos, a relação com os filhos é horrorosa, ... por causa da ganância, ele arruina o seu nome, o seu nome é comprometido, o seu nome é achincalhado, o seu nome é ... jogado na sarjeta, o seu nome cai com ele, ele arruina a sua moral, ele passa a ser conhecido como um homem ... desonesto, mentiroso, uma pessoa sem índole, enganadora, trapaceadora, melhor, trapaceiro... ... irmãos, vejam os males que essa praga tem, e a praga não é o dinheiro, o dinheiro é bênção, o amor é o dinheiro, ... é a praga, e o texto diz, que essa coisa, Paulo quando compara, afogam, e aí depois ele completa com adjetivos, ... ruína e perdição, traz ruína e perdição, o afogam é para trazer, dá a conotação de intensidade, ... o quê que é ruína e perdição? ... podia falar gota, sereno, podia falar garoa, quando fala afogam, está dizendo, ele vai ter um mar de ruína, ... ele vai ser inundado, afogado, imergido, em ruína, não há nenhuma vantagem em ser ganancioso, em ser avarento, ... nenhuma vantagem em amar dinheiro, ele arruina, seu casamento, seu nome, seus filhos, e por fim ele arruina a sua vida ... espiritual, a vida espiritual de um avarento, paga um preço alto, ela é morta, ela é assassinada, ... porque o homem que ama o dinheiro, ele não tem tempo para Deus, para as Escrituras, para a vida devocional, ... para o culto doméstico, para a santidade, para guardar os olhos, o coração... ... e é um inundar de ruínas, é igual abrir, os notícias populares de São Paulo, é igual ler esses jornais, ... sanguinários, negativistas, é uma série, é um bombardeio de acontecimentos ruins..., ... tem coisa pior que andar em uma rua e alguém dizer, aquele cara é sujo..., ... tem coisa pior que ganhar o mundo e não poder olhar na cara dos filhos..., ... tem coisa pior do que em nome da ganância, viver um casamento crítico de fachada..., ... tem coisa pior do que perder o nome, quanto vale o nome? ... ... ele é imergido de ruínas e perdições, inclusive, ele arruina o casamento, inclusive os seus bens, ... invariavelmente essas pessoas terminam sem nada, eu não posso dizer nomes, porque está sendo gravado, ... está sendo ao vivo, mas você viu aí nos últimos cinco anos, aquelas operações contra a corrupção, ... o quanto de poderosos caíram, o tanto de poderosos que foram em cana, que foram para a cadeia, ... que perderam tudo, até a peruca..., ... o quanto não perderam, mais que isso, a vida..., ... mortos..., ... não terminaram bem..., ... essa conversa aqui..., ... nós fomos influenciados, mas irmãos, prestem atenção, crentes que passam por isso, são crentes que não leem Bíblia, ... crentes que não dão ouvido, que são pregados nos púlpitos, ... crentes que não tem como regra de fé e conduta a Palavra de Deus, ... essa ambição, ela é causada por causa das mídias seculares, Hollywood, ... o que se ensina, não se pode ser feliz sendo pobre..., ... não se pode ser feliz usando um carro popular, o bombardeio que nós recebemos, meu irmão, todos os dias, ... por todos os canais de comunicação..., ... pintando, ... desenhando o estilo de vida ideal, o estilo de vida ideal sempre está ligado a riqueza, luxo, conforto, ... e posses, e somos assediados, e aqueles que se deixam levar por isso, vão acreditar que só podem ser ... felizes mediante aquisição de posses, a riqueza e dinheiro, 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 dinheiro..., ... tanto é que as igrejas que mais fazem sucesso no mundo e no Brasil, estão abarrotadas de gente, ... são os que oferecem riqueza, riqueza, riqueza..., e só pegam os ávidos, avarentos..., ... submergem os homens à ruína e à perdição..., agora porquê isso acontece? ... Porquê eles estão arruinados? Porquê? ... Arruinou o casamento, arrumou os filhos, a moral, o nome, a vida espiritual, porquê? ... imergem como um mar de corrupção..., ... o verso 10, por causa do amor ao dinheiro..., veja o verso 10, ... porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males..., ... qual é a causa da ruína? ... Paulo aqui não diz que o dinheiro é ruim em si mesmo, Paulo não diz que ter dinheiro é ruim, ... que conquistar, que estudar, que batalhar, que ter posses, nada dessas coisas são ruins, ... existem ricos piedosos, ricos cristãos, empresários, existem pessoas com grandes cifras, ... com grandes empresas, com melhores empregados, que são ricos, que são piedosos, não é isso? ... Paulo está destacando aqui, é o amor a Ele, é o amor, fazer Dele o objetivo de vida, é a ganância, ... é fazer do dinheiro um fim em si mesmo, o dinheiro, a meta de vida, a razão de viver, é o amor a Ele..., ... ... o que Paulo está condenando aqui é uma paixão, obstinada pelo dinheiro..., ... é uma paixão pelo dinheiro..., ele diz que o amor ao dinheiro..., ... ... não é que Ele está dizendo..., ... porquê isso tudo acontece? ... por causa do amor..., veja só, o quê que eu posso definir como amor ao dinheiro? ... o dinheiro está aqui..., ... eu tenho uma relação moderada com Ele..., ... eu nunca vou me desassociar do dinheiro, nós precisamos dessa moeda..., ... para viver nesse contexto terreno..., ... é quando..., então não é nenhum problema eu ter dinheiro ou me relacionar com o dinheiro..., ... é quando a minha relação com o dinheiro muda..., ... ela se aproxima..., ... ela se torna íntima..., ... e eu perco o controle..., ... e Ele passa a me dominar..., ... Ele passa a ser o meu objetivo..., ... Ele passa a ser o Deus..., ... que eu venho adorar..., ... é isso que Paulo está condenando, o amor..., ... e não está dizendo que todos os males vêm disso..., ... porque a gente pensa, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males..., ... a ideia correta é assim ó..., ... o amor ao dinheiro, origina..., ... do amor ao dinheiro..., ... vem..., ... toda espécie de males..., ... surge..., ... na vida daquele que ama o dinheiro..., ... toda espécie de males surge..., ... aquele que é avarento, ... pode esperar de tudo..., ... tudo de ruim..., ... então veja só, porquê isso acontece? Por causa do amor..., ... e o quê que esse amor traz? Ele é a origem gente..., ... quanta gente sofre..., ... quantos males um lar padece, ... um homem padece, ... uma mulher padece, ... um cristão padece..., ... por causa dessa praga, ... desse vício, ... desse ídolo, ... desse Deus..., ... Ele é a origem, ... dele se origina da ganância, ... toda espécie, ... todo gênero de problemas..., ... você quer ver um deles? Amigos, ... se tornam inimigos, ... por causa do dinheiro..., ... amizades longas, ... amizades de anos, ... são desfeitas, ... por causa da ganância..., ... amizades sinceras, ... singelas, ... puras, ... ingênuas, ... são desfeitas, ... por causa do amor ao dinheiro..., ... segundo, ... divórcios ocorrem..., ... quantas pessoas não se divorciam, ... não desfazem o laço matrimonial, ... em razão, ... mirando a herança, ... os bens, ... ou o que podem receber, ... com aquele divórcio..., ... divórcio..., ... qual outro tipo de males? ... ... tentativas de morte, ... o amor ao dinheiro, ... mata, ... gera assassinos..., ... gente mata por causa de dinheiro, ... você quer um caso desse? ... aquele caso, ... da, ... filha dos alemães, ... que está presa até hoje, ... com o namorado, ... matou os pais com golpes de metal, ... para ficar com os milhões, ... com a herança, ... olha os males que traz, ... olha só, ... a vida comprometida, ... presa, ... olha a história de uma moça dessa, ... herdeira legítima dos bens, ... mas a ganância, ... não permitiu o que esperasse, ... e num crime atroz, ... assassina os pais..., ... qual outros males? ... traição entre sócios, ... começa uma empresa, ... um empreendimento bem, ... amistosamente, ... igualitariamente, ... mas a ganância faz com que um sócio traia, ... o outro, ... puxa o trapete do outro, ... faz com que traia irmãos, ... pessoas da família, ... gente de sangue, ... trai, ... ofende, ... calunia, ... trapacia o outro, ... por causa da ganância, ... é a origem de tantos males, ... é a origem de problemas sociais, ... problemas conjugais, ... problemas físicos, ... por causa do amor ao dinheiro, ... pessoas entram em depressão, ... endividam até o pescoço, ... fazem uma lambança com os negócios, ... uma loucura, ... cai em depressão, ... doenças psicossomáticas, ... pessoas que estão enfermas, ... estão doentes na alma, ... começam a ter caroços, ... feridas, ... enxaquecas, ... insônias, ... diarreias, ... dores intestinais, ... olha quantos males, ... a ansiedade, ... o amor e o dinheiro, ... é a raiz de toda essa coisa, ... veja só, ... como Paulo está sendo profundo, ... como o Espírito Santo, ... que é o autor da Escritura, ... está revelando, ... e dizendo para a igreja, ... cuidado com Mamon, ... cuidado com esse ídolo, ... como eu disse, ... aqui ó, ... nós estamos, ... nós nos relacionamos com ele, ... não mude a sua relação, ... cuidado com a sua relação com esse ídolo, ... cuidado com a proximidade, ... os olhos, ... e agora tem o pior dos males, ... ele vai dizer que é a raiz, ... a origem, ... de todo gênero de males, ... de problemas, ... e o pior dos males, ... que o amor e o dinheiro traz, ... compromete a nossa fé, ... compromete a nossa relação com Deus, ... a nossa aliança com Deus, ... compromete a nossa vida espiritual, ... a comunhão com os santos, ... veja só, ... verso 10, ... parte B, ... e alguns nessa cobiça, ... ou seja, na ganância, ... se desviaram da fé, ... alguns por causa do amor ao dinheiro, ... caíram, ... abandonaram Cristo, ... saíram da igreja, ... se você não tomar cuidado, ... se isso está tentando você, ... se você está perdido, ... se você está, ... se você está, ... envolvido com isso, ... se esse sentimento te dominou, ... Deus está te dando um alerta, ... cuidado, ... isso vai te tirar do caminho cristão, ... isso vai te tirar da comunhão dos santos, ... isso vai fazer você abandonar Cristo, ... olha só, ... e alguns nessa cobiça, ... nesse desejo, ... abandonaram a fé, ... desviaram da fé, ... caíram, ... saíram da igreja, ... você conhece alguém? ... falou, ... olha então, ... o Evangelho é um empecilho, ... para o meu enriquecimento, ... a fé é uma pedra de tropeço, ... para os meus lucros, ... é muita regra, ... muita restrição, ... vai dar não, ... bota a culpa no pastor, ... em Jesus, ... no presbítero, ... na igreja, ... mas a verdade é, ... dinheiro, ... ouvir o dinheiro, ... transpasse, ... perde a fé, ... cai, ... cai da graça, ... sai da igreja, ... e o texto vai mais longe, ... olha as consequências, ... o arremate, ... porque o amor dinheiro é raízes males, ... alguns nessa cobiça se desviam, ... e a si mesmo se atormentaram com muitas dores, ... o original aqui fala de uma lança, ... tem traduções, ... transpassaram, ... o tormento há tanto, ... os males que a ganância foram trazendo, ... foram tantos, ... que Paulo dá a ideia de um homem que pegou uma lança, ... e cravou em si mesmo, ... e foi transpassando, ... e alguns dessa cobiça, ... transpassaram a si mesmo com muitas dores, ... o que seria muitas dores? ... ele chegou no nível, ... ele chegou no nível mais baixo, ... a ganância trouxe aqui, ... o levou ele para o fundo do poço, ... por causa dela, ... esse homem, ... transpassou a si mesmo com muitas dores, ... transpassou a si mesmo com falta de paz, ... uma pessoa que vive em tormentos, ... transpassou a si mesmo com tristeza, ... uma pessoa com o tempo todo triste, ... transpassou a si mesmo com angústia, ... é uma pessoa angustiada, ... transpassou a si mesmo com culpa, ... sentimento de culpa, ... transpassou a si mesmo com dores, ... em inveja, ... insatisfação, ... é uma pessoa amargurada, ... insatisfeita, ... transpassou a si mesmo, ... até envolve juízo divino, ... a pessoa chega até o suicídio, ... com uma lança em si mesmo, ... cheia de dores, ... de problemas, ... olha que interessante, ... é ela que cravou a lança, ... ela que transpassou, ... ela mesmo está causando as dores, ... os males nela, ... é ela mesmo, ... você conhece gente assim? ... vive fugindo da polícia, ... mudando de casa, ... de estado, ... de identidade, ... de lugar, ... andando em becos, ... atormentada, ... depressiva, ... triste, ... arruinada, ... invejosa, ... insatisfeita, ... o quê que trouxe? ... olha o demônio que é isso aqui, ... o amor é o dinheiro, ... muitos nessa cobiça, ... saíram da igreja, ... e estão todos perturbados, ... se fôssemos ilustrar fisicamente, ... acharíamos eles na rua, ... andando desencurvados, ... com uma lança atravessando, ... sangrando e dizendo, ... ai, ... ai tudo bem irmão, ... ai, ... são assim, ... arruinados, ... ... qual a solução para isso? ... qual a saída para ganância? ... como lidar com isso? ... como não ser pego nisso? ... nós vamos terminar a mensagem de trás para frente, ... nós vamos voltar, ... e Paulo vai trazer a saída para quem tem a mente iluminada, ... quem não tem a mensagem não serve, ... o dinheiro é dinheiro mesmo, ... está no mundo tem que, ... é atrás disso ai que vai mesmo, ... sexo, prazer, poder, ... quem tem a mente iluminada, ... regenerado, o novo coração, a mente de Cristo, ... vai entender, ... qual a solução para ganância? ... e como vencê-la? ... que estratégias Paulo dá? ... verso 8, primeiro, ... tendo o sustento e com que nos vestir, ... estejamos com isso contentes, ... Paulo vai, ... ele vai dar as dicas para vencer a ganância, ... ele está dizendo assim, ... se vocês tiverem o suficiente, ... o suficiente para viver aqui na terra, ... estejam com isso contentes, ... o suficiente, ... veja só, ... o necessário para viver, ... o necessário, ... para vocês, ... enquanto nessa esfera terrena, ... é o suficiente, ... melhor, o necessário, ... para vocês viverem nessa esfera terrena, ... é o suficiente, ... contente-se com isso, ... olha o que vai dizer gente, ... tendo, com que vestir, ... tendo sustento, o que comer, ... e com o que se vestir, ... a ideia não é, então eu só posso comer e vestir, ... não posso ter uma bicicleta, ... não é isso, ... o que Paulo está dizendo assim? ... ele está dizendo, ... tendo, ... o suficiente para a vida aqui, ... o necessário, ... o básico, ... ele está dizendo, ... melhor, ... tendo o necessário e tendo o básico, ... isso é o suficiente para viver, ... verdade, ... mãe, ... porquê que eu quero comer lagosta? ... porquê? ... não preciso de lagosta para viver, ... tá bom, você tem que comer uma lagosta, ... eu ganho, ... o dia que eu for lá para o Nordeste, ... eu ganho, me deram uma lagosta, ... eu vou ficar com medo, ... não quero ver aquilo, ... quer dizer, credo, ... escargolo, ... lesma, ... caviar, ... ovo de peixe, ... não, não, ... o ovo da galinha, ... tranquilo com o ovo da galinha, ... o ovo da galinha fica contente, ... um sapato, ... está aqui, ... eu comprei lá no dragão do calçado, ... porquê que tem que ser o cromo? ... eu não preciso do cromo alemão, ... eu não preciso do Louis Vuitton, ... eu não preciso, ... tem casa que você vai, ... eu lembro da mansão do Mike Tyson, ... tinha vinte banheiros, ... mas o que que é isso? ... nem ele tem, ... não tem nem o que fazer em vinte banheiros, ... criava tigre, ... tigre, ... não, ... serve um gato siamese, ... tá bom? ... vira-lata? ... qual que é o pior gato que tem? ... o que que é o gato ruim que tem? ... o que que está falando? ... mas não, ... não, ... eu, ... não, ... não, ... não dá, ... tem que ser carne vermelha, ... de primeira, ... todo dia, ... o que que é isso? ... Paulo, ... sim, ... o básico, ... o necessário, ... para a vida nessa terra, ... é suficiente, ... contente-se, ... Paulo está dizendo, ... gente contente-se, ... contente-se, ... ou seja, ... a ideia de Paulo aqui é, ... a resposta para ganância é o contentamento, ... segundo, ... porquê que eu tenho que me satisfazer com o que comer e vestir? ... segundo, ... porque tudo é de Deus, ... nada é seu, ... veja só o verso 7, ... porque nada temos trazido para o mundo, ... nem coisa alguma podemos levar dele, ... a segunda razão para vencer ganância, a primeira, ... contentamento com o necessário, ... a segunda, ... tudo é de Deus, ... ele está dizendo aqui, ... em quando você veio para o mundo, o que que você trouxe? ... só a placenta, ... você não trouxe nada, ... e quando você morrer? ... você não vai levar nada, ... é tudo de Deus, ... tudo pertence a Deus, ... nós somos mordomos de Deus, ... cuidamos da criação para Deus, ... os filhos são de Deus, ... a esposa é de Deus, ... a roupa é de Deus, ... o carro é de Deus, ... o dinheiro é de Deus, ... quando você olhar para o seu salário, ... para a sua conta bancária, ... pensa na sua conta agora, ... está vendo que é dinheiro? ... não é seu, ... é de Deus, ... qual é meu papel? ... você administra, ... o dinheiro que é de Deus, ... então a segunda coisa é assim ó, ... nada trouxemos para esse mundo, ... para que o apego, ... tudo é de Deus, ... e a segunda coisa que quer dizer aqui, ... é que coisas materiais, ... não são compatíveis à alma, ... não contribuem para a alma, ... não contribuem para a santificação, ... essa é a ideia, ... não precisa estar apegado nisso, ... primeiro, ... porque tudo é de Deus, ... segundo, ... coisas materiais, ... não, ... não, ... não contribuem para o progresso da alma, ... quando você veio ao mundo, ... você não precisou deles, ... e quando você foi, ... você não vai precisar, ... isso, ... isso, ... não fará diferença na sua eternidade, ... é a maneira de vencer, ... e terceiro, ... como que eu venço a ganância? ... ... tendo contentamento, ... somente em Cristo, ... verso 6, ... de fato, ... grande fonte de lucro, ... é a piedade, ... com contentamento, ... o quê que Paulo está falando com esse versículo? ... o verso 5, ... ele estava dizendo que a piedade era fonte de lucro, ... óh, piedade é fonte de lucro, ... mas lucro financeiro, ... abrir igreja, ... pregar e se dar dinheiro, ... aí Paulo fala, ... de fato, ... de fato o Evangelho dá lucro, ... mas não é o lucro físico, ... é o quê? ... é o contentamento de ser quem você é, ... ter o que você tiver, ... pouco ou muito, ... e ainda assim estar feliz, ... pelo fato de ser cristão, ... ou seja, ... o remédio para avareza, ... é contentar-se em Cristo, ... por Cristo, ... o quê que o Paulo está dizendo aqui? ... eu quero tentar fechar com chave de ouro, ... ele está falando, ... seus cabeçudos, ... a verdadeira riqueza é ter Cristo, ... é ser cristão, ... é a conversão, ... é esse que é o tesouro, ... o poço de petróleo, ... é esse que é o ouro, ... e não essa bobagem, ... de papel moeda, ... é isso que é a verdadeira riqueza, ... você não lembra da parábola, ... da pérola? ... o ganancioso estava lá, ... pérolas, 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 ... pérolas, pérolas, ... ouro, ouro, ... ah, ah, ... negócio, negócio, ... ações, ações, ... de repente, ... ele vê a pérola de grande, ... vixe, ... aí ele começa a olhar para as pérolas dele, ... nossa, ... ah, ... aquilo é a verdadeira pérola, ... verdadeiro tesouro, ... o que é isso? ... Cristo, ... o evangelho, ... achei, ... achei o segredo, ... é Cristo no coração, ... satisfação é ter a Cristo, ... não há maior prazer já visto, ... sou de Jesus e agora sinto, ... satisfação sem fim, ... aí ó, ... Paulo te dizendo que quer resolver a ganância, ... você sabe que para pegar os avarentos, ... você tem que mostrar, ... as pepitas de ouro né, ... aí você vem e pega aqui ó, ... ó, ... tenta ele ó, ... agora vem cá avarento, ... vem cá avarento, ... olha o meu fardo que eu vou mostrar para você agora, ... olha o fardinho ó, ... ó, ... aqui ó, ... aqui o ouro ó, ... aqui ó, ... a grossura do danado ó, ... aqui ó, ... ó, ... não tem ouro, ... não tem fortuna, ... não tem petróleo, ... que se compara com essa riqueza, ... a revelação, ... do santíssimo evangelho, ... da graça e da glória, ... de Deus, ... está aqui, ... está aqui, ... Deus encarnado, ... Emmanuel, ... está aqui, ... o sangue de Jesus, ... está aqui, ... a redenção, ... que ouro ou prata, ... nem coisa corruptível pode comprar, ... o evangelho, ... essa verdadeira riqueza, ... eu espero, ... que a mensagem tenha falado, ... Jesus disse assim ó, ... ó, ... vamos ouvir, ... Jesus sussurrando para nós agora, ... e a vida de um homem, ... não consiste nos bens que ele tem, ... ... que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, ... ou, ... que não dará o homem pela sua alma, ... não andeis ansiosos, ... porque o vosso Pai sabei que necessitais, ... antes que lhe opeçais, ... se vós que sois mal sabei dar boas coisas aos seus filhos, ... quanto mais vosso Pai que está no céu, ... não dará coisas boas àqueles que pedem, ... fique tranquilo, ... a graça que te salvou, ... é a graça que te sustentará, ... te manteré salvo, ... te botará lá em Canaã, ... mesmo que tiver que chover pão, ... coluna de dia, ... coluna de noite, ... Ele vai guardar e cuidar de você, ... amém? Vamos orar, ... vamos derrubar esse ídolo agora chamado Mamon, ... avareza, ... vamos derrubá-lo agora, ... vamos orar por ele, ... ... vou te indicar uma oração boa para você fazer, ... você vai fazer assim, Senhor, ... por algum momento eu fiquei fascinado pelo dinheiro, ... Ele me seduziu como uma sereia, ... me encantou, ... me cegou, ... estava me arrastando com sutileza, ... rumo à lança, ... que me entraspassaria com muitas dores, ... e me afundaria na ruína e perdição, ... da qual parte eu já tenho vivido, ... entretanto Senhor, ... Tua Palavra que é a espada de dois filhos, ... que amartela o que esmiuça a penha, ... e o Espírito Santo que a todos convence, ... abriu meus olhos agora, ... neste exato momento, ... e eu quero renunciar a esse Mamon, ... para todos nós orarmos irmãos, ... a mensagem não é só para um Al Capone, ... não é só para mafiosos, ... qualquer um que deseja mais do que precisa, ... qualquer um que se contorce por causa de dinheiro, ... deve orar por isso, ... cada um que foi seduzido por isso, ... não deixe de orar, ... só no hora quem o dinheiro nunca mexeu.